Hoje vamos falar sobre as bandeiras no gráfico, essas figuras geométricas de continuação que são literalmente caçadas pelos traders. Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas curiosidades das bandeiras e a forma correta de operá-las. Então sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom pessoal, esse vai ser o primeiro vídeo de uma série que vocês me pedem muito, que é uma série explicando as figuras geométricas. E ao invés de eu fazer um vídeo longo explicando todas elas, eu vou dividir esse conhecimento em vídeos mais curtos explicando os detalhes e conceitos de cada figura geométrica. Então se você não quer perder os próximos vídeos, já deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Mas vamos lá, antes da gente realmente adentrar no conceito de bandeira, a gente precisa entender o conceito de topos e fundos, principalmente para identificar uma tendência. Isso porque o padrão de bandeira é um padrão de continuação de tendência, ele não vai nos mostrar uma reversão, mas sim uma continuação. Então o primeiro passo é entender os conceitos de topos e fundos. E a gente precisa analisar se de forma geral esses topos e fundos são ascendentes ou se eles são descendentes. Isso vai determinar se vai ser uma bandeira de alta com o padrão de continuação de alta ou se será uma bandeira de baixa com continuação de baixa. Certo, Ghost, mas o que realmente define uma bandeira? Então pessoal, na verdade uma bandeira é um pullback de um movimento mais explosivo. Nada mais é que um fundo ascendente em uma tendência de alta ou um topo descendente em uma tendência de baixa. Basicamente uma bandeira nada mais é que um pivô de alta ou um pivô de baixa. Então não tem muito segredo na bandeira, por isso que ela é um padrão de continuação. Mas o que difere uma bandeira de um padrão comum de pivô de baixa é a amplitude do seu movimento. Então a gente sempre vai olhar depois de um movimento muito explosivo de alta, por exemplo, como nesse caso aqui a gente percebe aqui uma forte alta, como vai ser a correção deste movimento, tá? E para analisar se realmente de forma técnica é uma bandeira ou não, a gente precisa usar a retração de Fibonacci, tá? Tem vídeo aqui no canal explicando direitinho como usar a retração de Fibonacci. Mas nesse caso a bandeira ela sempre vai respeitar a região 038 de Fibo, tá? Então nesta região aqui normalmente a correção dessa bandeira ela termina. Por isso que a gente caracteriza uma bandeira onde depois de uma amplitude grande do movimento, a correção não consegue romper a região 038 de Fibo, tá? Tecnicamente falando é isso aqui que se caracteriza como uma bandeira de baixa, tá? Outro ponto importante que a gente precisa cuidar é que ela precisa ter um certo recuo do movimento, tá? Isso porque lateralidade ascendente no movimento de alta ou então uma lateralidade muito bem definida sem uma certa correção pode ser um padrão de manipulação de mercado e a gente precisa ficar atento a esse tipo de comportamento. Certo, Ghost? E o que mais a gente precisa verificar nesse padrão? A gente precisa ficar de olho no volume, pessoal. Então uma bandeira ela normalmente tem este movimento de recuo aqui com um volume abaixo do volume anterior. Então se a gente teve um movimento explosivo, a bandeira a gente quer um movimento mais calmo, tá? Um movimento sem volume nesta região. Como por exemplo neste recuo aqui. A gente percebe que realmente segurou 038 de Fibo e a gente vê um volume muito abaixo do volume normal. E como a gente faz para operar? Aqui que tem um segredinho. Se você for analisar livros técnicos, normalmente o pessoal vai indicar para você operar da seguinte maneira. Você projeta o mastro, né? Fazer a bandeirinha aqui bonitinha. Onde você liga topos e fundos para formar a bandeira. E depois você copia esse mastro e joga esta amplitude aqui como sendo o seu alvo, certo? Veja que neste caso aqui realmente funcionou. Então no rompimento da bandeira para cima, a gente abre uma posição seguindo a tendência. Então se é uma bandeira de alta e é um padrão de continuação, a gente vai abrir um long. A gente projeta a amplitude desse mastro e a gente joga nesta região, tá? A amplitude lá normalmente o pessoal joga aqui em cima, tá? Mas eu prefiro aqui na base da bandeira, tá? Mas isso é uma questão mais técnica e cabe muita interpretação. Então não se preocupe com isso no primeiro momento. Porém, pessoal, esses livros mais técnicos, eles são conceitos de mercados tradicionais. Ações, mini índices, mini dólar. Então em criptomoedas ele é um padrão que não é tão assertivo. E por isso que eu gosto de usar a extensão de Fibonacci para traçar um alvo. Então nesse caso a gente vem aqui em extensão de Fibonacci. A gente vai marcar fundo, a gente vai marcar topo e a gente marca fundo novamente. E normalmente a região 078 de Fibonacci na extensão de Fibonacci é a que mais se encaixa nas criptomoedas. Então ao invés de você projetar um mastro para cima, você projeta uma extensão. Para puxar essa extensão é muito simples. Você vem em extensão de Fibonacci. Você começa do fundo, vai até o topo e vai até o fundo do movimento novamente. Chegou nas 078 de Fibonacci é o seu alvo, tá? Então em criptomoedas, por experiência, essa marcação de alvo é um pouco mais efetiva do que a projeção de mastro. E para a bandeira de baixa nós temos as mesmas configurações, só que ao inverso. Então a gente vai ter um movimento explosivo de baixa contínua, tá? Importante que a gente não pode ter repique no meio do caminho. Então este candle aqui já é um candle de repique. A gente começa a contar a bandeira deste ponto aqui, tá? Então a gente tem um movimento explosivo de baixa e a gente tem uma correção. Novamente, pessoal, reparem o volume. No movimento explosivo a gente tem um volume ascendente, né? Um volume que aumenta. Porém, no pullback desse movimento a gente tem um volume bem abaixo do normal, tá? E isso representa uma bandeira de baixa, tá? Novamente, para concretizar este movimento de bandeira, a gente puxa aqui Fibonacci. E a gente percebe realmente que 038 de Fibonacci é uma região de forte resistência do movimento. A gente percebe até alguns rompimentos, mas 80% dos rompimentos em qualquer figura gráfica são falsos. Isso é uma lei de presection e cabe na bandeira também. Então a gente percebe que teve aqui um flushzinho, né? Um movimento mais abrupto para queda e a gente teve aqui um flushzinho de compra também, tá? Mas não chegou a fechar o candle. Muito pelo contrário, né? Ele fechou dentro da bandeira aqui. Então a gente pode sim caracterizar bandeiras. A gente não pode ser tão categórico nas movimentações, tá? Se tiver uma sombrinha ali que passe 038 de Fibonacci, mas o fechamento em si foi dentro da bandeira, o movimento está sem volume, a gente pode sim caracterizar uma movimentação de bandeira de baixa, tá? Então novamente a gente confirmou que é uma bandeira de baixa. Para traçar o nosso alvo de operação, então rompendo esta bandeira aqui, a gente vai usar extensão de Fibonacci. Então a gente começa aqui pelo topo, a gente vai até o fundo e a gente vai até o topo do movimento de novo. Então nesta região aqui seria o nosso alvo, tá? 078 de Fibonacci, né? A extensão de Fibonacci. Perceba novamente que neste caso, se a gente fosse traçar um mastro, a gente também conseguiria atingir o alvo. Mas como eu falei, na maioria das vezes, a extensão de Fibonacci é mais eficiente do que a projeção de mastro. Mesmo que você não pegue lá o fundo de uma movimentação de uma bandeira de baixa ou o topo de uma movimentação de uma bandeira de alta, 078 de Fibonacci já é um excelente alvo. Você já tem um risco retorno muito bacana na sua operação. Então não seja ganancioso em querer sugar todas as movimentações. Chegou em 078 de Fibonacci já é um excelente ponto de alvo. Certo, Ghost, mas como que eu realmente vou operar? Onde que eu vou entrar nestas movimentações? Então primeira coisa, você vai operar a tendência, pessoal. Nada de querer operar contra a tendência nesses movimentos de bandeira. Por quê? Porque a gente vem de um movimento explosivo. A tendência é que esse movimento explosivo continue. A gente só está fazendo um respiro dessa movimentação. Então você vai traçar aqui seu mastro e você vai traçar o fundo dos movimentos. Pode ser mais ou menos aqui nesse sentido. Então a gente pega aqui a sombrinha e a gente vai traçando nos primeiros fundos. Percebam que os outros fundos vão se encaixando nesta movimentação. Mesma coisa com os topos. Então você vai esperar um movimento de alta e você vai traçar mais ou menos uma linha paralela no topo. Se romper 038 de Fibonacci para cima, no caso de uma bandeira de baixa, então se romper 038 para cima você já invalida a sua bandeira. Então você já não vai usar a extensão de Fibonacci para um possível alvo. Você pode sim operar um topo descendente em relação ao topo anterior, mas você não vai usar a relação de alvo de uma bandeira. Isso porque aumenta muito a chance da gente fazer aqui um fundo duplo. Mas se respeitar o padrão de bandeira, a gente vai operar no rompimento desta linha. Então você vai pegar a última sombra, no caso neste candle aqui, a mínima deste candle, e você vai colocar a sua ordem um pouquinho abaixo. Então rompeu esta região, você vai entrar em short neste exemplo. Percebam que esta movimentação tem que ser acompanhada, por quê? As primeiras movimentações da bandeira, a sua entrada estaria aqui. Depois a sua entrada sempre vai subindo conforme a bandeira vai se desenrolando. Lembrando que ela não pode passar 038 de Fibonacci. Então rompeu esta mínima, aí sim deu a abertura para a sua operação. E aqui pessoal, eu também quero mostrar para vocês alguns exemplos que não são bandeiras, que muitas vezes causam desconfiança no pessoal. Primeira coisa é puxar retração de Fibonacci do movimento, tá? Puxou retração, a gente tem uma invasão muito grande. Além de 038 de Fibonacci não é bandeira, como neste caso aqui, né? Ele até lateralizou, a gente percebe um volume aqui abaixo, tá? Porém, a gente teve somente uma movimentação de volume muito grande, tá? Isso indica que provavelmente foi uma exaustão do movimento. Então a gente precisa aliar essa leitura de volume na interpretação das formas geométricas, tá? Inclusive tem também vídeo de leitura de volume aqui no canal. Terminando aqui, eu recomendo que você dê uma olhada. Então invadir o 038 de Fibonacci com fechamentos contínuos não é bandeira. Perceba que aqui a gente devolveu a movimentação. Outro ponto que não é bandeira é o retângulo de alta, tá? Pessoal, muito cuidado com esse padrão geométrico. Isso porque ele se assemelha com uma bandeira, tá? Mas a gente não percebe a inclinação do pullback. Ele faz como se fosse um range lateral aqui no preço, tá? Então é como se fosse uma lateralização de topo no caso de uma bandeira de alta, né? Ou um retângulo de alta. A forma de se operar esse padrão geométrico é idêntico à bandeira, tá? Mas a gente sempre vai aguardar um pouquinho mais aqui o rompimento para cima para não entrar num falso rompimento, tá? Mas normalmente esses padrões aqui em criptomoedas, eles tendem a dar uma recuada maior. Então por mais que você puxe aqui retração de Fibonacci e a gente esteja muito longe da nossa bandeira, né? Perceba que lateralizou aqui muito distante da região 038 de Fibo. Normalmente em criptomoedas, essas lateralidades de topo, lateralidades de fundo, elas normalmente indicam uma certa reversão do movimento. Então muito cuidado com os retângulos de alta, tá? E quanto maior for o retângulo, maior o cuidado que a gente precisa ter, tá? Porque normalmente em criptomoedas a gente tem o famoso Bart Simpson, tá? Então a gente tem uma alta explosiva, manipulação de mercado, short squeeze, long squeeze. E depois a gente tem uma lateralidade, seja em topo ou seja em fundo, para depois devolver a movimentação, tá? É um padrãozinho muito clássico de manipulação em criptomoedas. Então tenham muito cuidado com os retângulos de alta, tá? A operação em si dos retângulos é a mesma da bandeira, mas a gente corre o risco de entrar em uma lateralidade mais estendida e consequentemente cair em uma manipulação de mercado. E por último, pessoal, eu quero mostrar para vocês onde vocês colocarão o stop loss das suas operações. Então a entrada você vai colocar aqui no rompimento da parte superior da bandeira, no caso de uma bandeira de alta, ou na parte inferior, na bandeira de baixa. E seu stop você vai colocar imediatamente abaixo da bandeira, tá? Então nesse tipo de operação aqui, nesse exemplo, nós colocaríamos o nosso alvo aqui nesta região 0,78. Então vamos puxar aqui posição comprada, a gente entra no rompimento da bandeira, a gente coloca o nosso alvo em 0,78 e o nosso stop exatamente abaixo da bandeira como um todo. E percebam que nessa operação a gente teria um risco retorno de 2 para 1, tá? O que é excelente principalmente para quem está começando. Então os conceitos da aula de hoje basicamente foram uma bandeira nada mais é que somente um pullback de um movimento, mas explosivo, seja de alta, seja de baixa. Então é um padrão de continuação. É basicamente entrar em um fundo ascendente em uma movimentação de alta, ou em um topo descendente em uma movimentação de baixa. Observar o volume dessa correção e principalmente a inclinação dela, muito cuidado com lateralidades. Em criptomoedas, lateralidades normalmente podem ser manipulações de mercado. Você pode usar a extensão de Fibonacci para o traçado de alvo, ao invés da projeção de mastro, e a sua operação sempre é no rompimento dessa bandeira, com o stop loss abaixo da mínima dessa mesma figura geométrica. Se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, e deixe aqui nos comentários qual a próxima figura geométrica que você quer que eu traga aqui no canal. Isso é tudo pessoal, vejo vocês no próximo vídeo.